...novem cantora e dançante... ...fã declarada de Anitta. E pra te dominar, vira tua cabeça, eu vou continuar te provocando... E autora de um desabafo emocionado, publicado nas redes sociais. Parece que porque eu sou cover eu não posso ter contato com ela. Não posso porque eu quero, quero ser ela. Não é isso, não é! Larissa Andiara sonhava em ser comissária de bordo. Trabalhou como agente de viagens e modelo de eventos. Mas acabou convencida pelos amigos de que seria uma sósia perfeita da Anitta. Você parece aquela menina poderosa. E aí eu falei, fui pesquisar, ver quem era. Falei assim, imagina, gente, eu sou maravilhosa desse jeito, eu não pareço não. E as semelhanças não são apenas físicas. Anitta e Larissa têm a mesma idade, 23 anos. E adivinha só... O nome também. O verdadeiro nome da poderosa Anitta é Larissa. Show das poderosas que descem e rebolam. Em pouco tempo, Larissa, a sósia, decidiu usar a semelhança para homenagear Anitta. Ela era tão fã da Anitta que começou a fazer shows e virou cover da cantora. No palco, Larissa dubla as músicas mais agitadas. Mostra, talento cantando, como faz com as mais lentas. Tudo é pensado para reforçar a semelhança entre as duas. A começar pelo figurino. Isso é um laço do cabelo. Ai! Dessa mina é louca. Que é o videoclipe dela. Que é exatamente igual. Que usa junto com esse corpete aqui. Para ficar mais moreninha, como Anitta, Larissa faz sessões de bronzeamento artificial. Ela também mexeu no cabelo. Além de cortar, né, eu fiz um... Mudei totalmente a cor, tirei preto. Foi muito trabalhoso tirar um preto azulado de cabelo de tinta. Ela até já pensou em colocar enchimento labial, como a cantora. Mas desistiu. Eu mudo muito meu rosto com maquiagem. Mas, assim, procedimento estético mesmo, para acordar assim, eu nunca tinha feito. O sucesso se refletiu nas redes sociais. A fama como cover aproximou Larissa de Anitta. As duas se encontraram algumas vezes. Famosa e sósia lado a lado. Anitta aprovou a cover oficial. Tá oficializadíssima a minha cover oficial. Amei. Mas, recentemente, a relação dela com a produção da cantora deu uma estremecida. Larissa diz que foi ignorada na entrada de um show em São Paulo. A reação veio em forma de um desabafo na internet. Gente, do show da Anitta na porta. Ela me viu, a Karina me conhece. Toda a produção dela me conhece. Nervosa, Larissa reclamou da equipe de Anitta. Eu tô aqui há horas. Há horas, a Karina me viu. Colocou todo mundo pra tirar foto, mas eu... E assim que a Karina chegou com a van, ela já me olhou lá de dentro. E virou... E passou puxando a Anitta. Ela mandou um recado para a produção. Pra você, Karina, que eu não quero roubar o lugar da sua artista, que eu sou uma fã. Larissa explicou para o Domingo Espetacular por que fez o desabafo. Eu me senti chateada naquele momento, porque eu esperava que a Anitta olhasse pra mim e ficasse feliz ao me ver. Tipo, porque, ó, você é minha coberficial, eu te conheço. Para este psicólogo, Larissa ficou com raiva porque se sentiu rejeitada pela cantora famosa. A não aproximação pode ser vista como uma rejeição. E essa rejeição leva à frustração. A frustração leva à raiva e, nesse momento, a raiva supera a atração. Aí ele pode ir para a retaliação. Parece que porque eu sou cover eu não posso ter contato com ela. Não posso porque eu quero ser ela. Não é isso! Não é! Larissa pode ter sido vítima do forte esquema de segurança montado para cuidar de Anitta. E a cantora tem motivos para agir assim. Anitta é uma das artistas mais populares do momento. E está no auge da carreira. É seguida por milhares de fãs. Em maio deste ano, passou por um susto depois que um fã invadiu o condomínio onde a cantora mora. O rapaz conseguiu chegar até a porta da mansão de Anitta. Aos gritos, fez declarações de amor e depois de ódio, até ser detido por seguranças. Na cabeça do obsessor, vamos chamar assim, aquela é a única, é uma figura mágica. É a única que ele poderia salvar do caos interior dele. E ele vai atrás disso. Amor, e quem te merece nunca te faz chorar. Esta semana, o alvo foi a cantora Joelma. E a gente se livra. No caso dela, a ameaça veio pela internet. Um homem que se identificou como João Lucas Oliveira Silva, disse para Joelma, se preparar para morrer. A ameaça continua. Vou procurar pistas de onde você possa estar e quando eu descobrir, vou te matar, sua mentirosa. E quando eu te encontrar, se prepara para passar pelo pior momento da sua vida. Depois da ameaça, Joelma procurou os advogados dela para entrar com medidas cabíveis em crimes na internet. A cantora não quis gravar entrevista. Enviou uma mensagem ao Domingo Espetacular. Disse que vai continuar com a rotina normal, mas segue a vida com cuidados redobrados. Larissa, a cover de Anitta, está longe de ser esse tipo de fã. Fã agressivo? Não é fã. Eu acho que é alguém com um problema psicológico que precisa realmente se tratar. Durante a nossa conversa, ela explicou que ficou nervosa com a reação da equipe de produção da cantora. E por isso publicou o desabafo. Larissa chegou a dizer que iria parar de se apresentar como cover. Tenho vontade de subir no palco mais e me passar por ela depois de tudo isso. Se é o que vocês queriam... E confirmou a decisão. Está aí, né? Eu vou cumprir a agenda que eu já tinha feito em consideração a esses contratantes e a todas essas pessoas que me seguem e que compraram esse ingresso para me ver. Depois disso, Larissa quer trilhar o próprio caminho, também como compositora. A gente está trabalhando aí num videoclipe, numa produção, nessa minha nova carreira, nessa minha nova fase, dessa minha vida. Anitta perdeu a cover, mas continua com a fã. Uma fã especial que conhece a cantora como poucas. Eu pretendo ir em show dela, pretendo assistir show dela, até porque eu sei cantar todas as músicas, dançar todas as músicas. E isso não vai mudar. Música Música